Então é só a gente pegar a carcaça ali, aqui está o processador, a gente dá uma plugada aqui, e tem que ter muito cuidado com esses fios, porque tem muito fio, muito fio. O X60, por exemplo, não tem tanto fio assim, tem caixa aqui, desse lado aqui é encaixadinho, aí tudo encaixa de maneira muito linda. Aí, você pluga aqui o cooler, não é o processador, é o cooler, não confunda, ligar o processador, ligar o cooler. Aqui você tem que ter destreza de manutenção, rapaz, aqui é louco, não é só software não, bicho, aqui a gente faz as paradas tudo. Passei um tempo em São Paulo, eu vi falando que nem eles, eu queria ter sotaque, só que eu tenho um sotaque de paraense. Plugar aqui, esse daqui você pluga ali. Pronto. Aqui, ó, seria a placa, isso aqui é a placa chamada placa Wi-Fi, mas só que essa aqui é a placa Wi-Fi Intel, cara. E para funcionar, essa placa aqui, só se você instalar o software fechado que faz ela funcionar. Logo, que é para ser encaixada aqui. A gente não vai utilizá-la, porque tanto é que o objetivo de a gente fazer o Libreboot é a gente não usar essa porcaria. Então, isso aqui não vai. Então, essa é a placa, né, a placa da Intel que vem. E essa aqui, ó, eu peguei de um HP, que é uma da Ateros. A entrada aqui embaixo é a mesma. Só que essa aqui, ela é a Ateros. E ela funciona com o software livre. Ela tem o firmware liberado. E essa aqui não. Ou seja, essa aqui não presta, essa aqui presta. Na visão da galera, né. E aqui, ó, repara que ele conecta bem aqui. E se a gente fizer assim, ó. Encaixar aqui, a gente parafusa aqui a parada e fica. Só que esse computador é muito legal, porque ele tem uma entrada aqui, ó. E aí tem dois... Para conectar. Então a gente pluga. E aí a gente é só parafusar. Parafusinho aqui, parafusinho aqui. Um, dois. Cortinho. Isso aqui a gente tirou. Todos esses procedimentos a gente está fazendo para tirar isso aqui. Para possibilitar colocar uma Ateros, que é o software livre. Daí tu não precisa... Aí dá para instalar o Linux Libre. Que não... E não precisa nem instalar, ele já funciona de boa. Fechou? Fechou. Uma plugada aqui. Acho que é. Esse outro... Acho que é por baixo. Tem uma plugada bem aqui. Eu não sei exatamente para que serve esse daqui. Não sei. Aí tem esse. E eu coloco aqui por baixo. Que esse daqui é relacionado com a... USB, eu acho. Acho que esse aqui é USB. A gente vai apoiar aqui o USB. Vou botar aqui o USB ali. Pronto. Bonito Agora É colocar a tela A tela Você pluga aqui do lado Você pluga desse outro lado Fechou Aí você pluga aqui Tem uma entrada aqui Pronto Aí fica Aí isso aqui É pra Pra Wi-Fi É a antena Você sabe que a antena Ela fica aqui, né A antena fica aqui Aí aqui é só o fiozinho Pra galera leiga que não sabe, né Ok Eu vou aqui por baixo E aí eu viro Pra cá O preto desse lado E aqui Como é que é isso aqui É pra cá Se eu plugar aqui Se eu plugar aqui Esses dois Eles vêm aqui por baixo Aí esse aqui Ele fica Esse aqui eu sei que ele tem que Ele tem que vir pra cá Não lembro pra onde é que vai Pra onde é que vai esse aqui agora Acho que ele vai por baixo do Aqui Ele vem por baixo da Da poda de vídeo aqui Esse aqui eu acho que é também E isso daí Aqui vem por baixo Ambos vêm aqui por baixo Aí você entra aqui Embaixo Então esse é o primeiro E esse é o segundo Pelo tamanho do fio Então a gente Chuta que é isso Pronto Beleza Prontinho Aí esse aqui sobrou Aí aqui você coloca O fio Aqui Prontinho Esse aqui não é por baixo Esse aqui eu acho que é Aqui é porque se você quiser Colocar outra placa Wi-Fi Dá pra colocar uma aqui Uma pequenininha aqui também Não é impossível de até fazer isso É impossível de até fazer isso Aqui é por baixo Aqui é por baixo O fio Então Paralhe Talvez isso Entra Não pode entrar aqui Se não vai dar pá Olha aí Isso aí eu vou dar uma Não não precisa Eu vou dar uma acelerada